Só para me apresentar, não sei se vocês já conheciam a NeoAssist ou se alguém já assistiu alguma palestra que eu compartilhei em algum momento do e-commerce Brasil. Sou graduado em Marketing, tenho 10 anos de experiência nessa área e área comercial. E um know-how bem grande com softwares em geral, focado mais em CRM mesmo. Então eu me planto bastante solução onde há problemas. Gosto de vender, o meu principal foco de atuação é na área de vendas mesmo e me especializei. Acabei caindo por acaso, mas não é por acaso que eu mantive lá. Muitos cursos de vendas, eles falam assim, o pai pede para o amigo, você não consegue um emprego para o meu filho? Nem que seja na área de vendas, só para ele começar. E aí muitas vezes a gente entra nessa área assim, ou algumas pessoas não entram focadas em se especializar. Mas eu gostei muito, me apaixonei, comecei a fazer algumas graduações, curso de negociação, curso de venda. E tem técnicas interessantes. De repente a gente até compartilha aqui algumas delas, mas a gente vai focar na área de atendimento ao cliente, que é o que a gente tem vivenciado bastante. E aí antes de começar, queria trazer uma pergunta, um desafio interessante. Foi até semana passada que eu estava discutindo isso, porque perguntaram para a gente aqui se a gente estava crescendo no tempo de crise. A gente vai em bastante evento do e-commerce Brasil e conversa com os varejistas. Oi, Junior, entrou aí também. Enfim, a gente conversa bastante com os varejistas e pergunta como é que estão as coisas. E claro, todo mundo sabe disso, a maioria das empresas e pessoas comentam da crise, comentam que está difícil, passando por um momento turbulento no país. Como um todo. E aí muitas pessoas quando perguntam, mas por que vocês crescem? Quando a gente viu que a gente estava crescendo, mesmo num momento que nem a gente esperava crescer, a gente se pegou e começou a perguntar por quê. E em algumas conversas eu joguei essa pergunta para as pessoas que a gente estava conversando. E aí eu queria saber se alguém tem algum palpite sobre isso. Vocês têm algum palpite? Por que nós vendemos aqui, e não é a ideia não é falar da nossa empresa, mas eu queria falar de business mesmo, de negócio. Por que vocês acham que uma empresa que comercializa solução de atendimento cresce no meio da crise? Juliana pediu para deixar o contato aqui, vou deixar o e-mail. No final passa também todos os contatos certinho. Alguém quer responder por que vocês imaginam que, de nada Juliana, alguém quer responder por que vocês imaginam que a nossa empresa está crescendo? Por que aumenta a venda no business de solução de atendimento, num tempo em que as empresas estão reduzindo seus custos? Pensa que a gente vende para um público grande do e-commerce e a maioria tem passado dificuldades. E eles falam de muita redução de custo e tal. Oi pessoal, desculpa, voltando no áudio aí. Agora sim, né? Faz parte do bom atendimento, né? A Kátia falou. Iniciamos aqui novamente, então vamos lá. Então algumas respostas vieram, achei algumas bem legais aí. E mesmo assim, eu ainda me perguntava aqui na área comercial, falando Ah, eu sei que fidelizar o cliente, todos aqueles clichês, mas que são importantes, mas que são clichês, fazem sentido. Só que na prática, na hora que você fala para o varejista, ó, então gasta aí mais X por mês para pôr um sistema. Na prática parece que pesa no bolso, né? Então, eu tinha minhas dúvidas e aí as respostas que vocês falaram fazem sentido. E o resumo disso, então, é assim, que a gente começou a entender e eu vou fazer uma calculadora com vocês. Vai ser bem bacana no próximo slide. Até para ser mais prático, se vocês estiverem anotando, no próximo slide anotem. E se não estiverem anotando, anotem também. O foco no atendimento, ele é mais econômico e traz mais retorno para a sua operação. Como assim? Então, eu quis desenvolver aí uma logística que é a seguinte. Eu não sei se vocês já controlam os indicadores do seu atendimento. Vou fazer essa enquete de novo, que aí eu vou falar até o número para vocês aqui. Ih, tem gente sem áudio ainda. Será que todo mundo? Espera aí. Não sei se está todo mundo. Áudio ok, áudio ok. Beleza. Perfeito. Áudio ok. Então, vamos embora. Quem aqui pode clicar em like se você faz isso. Você monitora... Essa é uma tela mostrando um indicador, por exemplo, online do seu atendimento. Quem controla a quantidade de abandonos que existem na operação, que significa quem te ligou, mas não conseguiu falar. Sabe quando fica na musiquinha? Desliga. Ou cai numa ura, o cliente desliga. E aí, quem controla a quantidade de atendidos versus não atendidos no telefone? Clica ali no likezinho, se você faz isso. Cerca de... tem 10 pessoas, afirmando 11, 12, que fazem esse tipo de controle. É um tipo de controle realmente importante e fundamental. Por que que acontece? A gente vai medir aqui. Todo mundo que tentou falar com a gente, com a nossa empresa, no atendimento, conseguiu ou não conseguiu sucesso. Mas aí vamos dizer que você está lá monitorando esse indicador. E aí, eis que entra o que eu inventei aqui, que chamei a calculadora do prejuízo. Então, vamos chamar essa... Se fosse um programa de televisão, ia ter um dingo agora, ia falar mão na massa. E aí ia ter a musiquinha para a gente mudar o bloco. Qual que é a ideia, mão na massa? É para vocês realmente anotarem ou fazerem um outro Excel, ou enfim... Deixar como um exercício aí. Ter esse tipo de cálculo dentro de casa aí. Audio ok aí? Kátia? Tá beleza? Se não, a gente reinicia aqui de novo. Beleza. Camila falou que está ok. Bom, então como funciona? Do lado esquerdo ali, a gente trouxe as mídias e o investimento. Então, vamos supor que a sua empresa investe... Vou fazer um exemplo de padaria ali, assim, bem simples. R$1.500,00 numa campanha no Google. Tá bom? E aí você vai poder listar as suas mídias. Mas vamos dizer que tem mais R$500,00 que você investe ali no Facebook. Então, no total da sua campanha, você investe R$2.000,00. É o que você colocou de dinheiro para atrair novos clientes. E aí, quanto que essa verba te trouxe de leads ali no site querendo falar com você? Não convertido em cliente ainda. Pessoas que vieram, têm interesse na sua campanha, clicaram no seu produto, lhe ligaram ou entraram no chat para se comunicar. Então, ali a gente tem quantidade de leads gerados. Espera aí só um minuto. Acho que a Kátia ficou sem áudio ali de novo. Só um minuto. Boa. Vamos embora, então. Aí geraram 50 leads essa campanha. E aí, essa estatística que chama abandono no atendimento. Então, vamos supor que a gente teve, dos 50 caras que ligaram, por algum motivo você tinha uma atendente só, ou você mesmo estava atendendo, ou tinham duas atendentes, ou cinco pessoas fazendo isso. Mas naquela hora daquela campanha, cinco clientes ligaram, seis clientes ligaram ao mesmo tempo, ou dois clientes ligaram ao mesmo tempo, e um não pôde ser atendido. Então, você nem fica, muitas vezes, nem fica sabendo disso. E algumas pessoas que clicaram aqui monitoram esse indicador, então elas estão sabendo disso. E aí, desses 50 que chegaram, 15 não conseguiram acesso ao seu atendimento naquele momento. O que eu peguei? Eu peguei o custo por lead. Então, assim, se eu tenho R$2.000 de campanha, divido pelo total de leads que chegaram lá na minha central, significa que cada um custou R$40. Se eu perdi R$15, eu vou fazer um cálculo depois aqui do lado direito, que é onde a gente vai entender o tamanho do prejuízo. E o ticket médio da minha loja, vamos chutar aqui, é um exemplo, R$250. Então, calculadora. Prejuízo da campanha. O que eu calculo? R$40 de cada lead perdido. Perdi 15 caras já aqui. Então, R$40 vezes 15. R$600 só da campanha que eu tinha colocado o dinheiro. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Está melhor para vocês o áudio agora? Melhorou um pouco? Beleza. Ixi, peraí que está muito alto. Deixando 70 aqui, senão fica muito ruim para vocês. Agora sim, né? Está melhor? Beleza. Obrigado, Juliana. Então, R$600, a gente pôs R$2.000 lá no Google e Facebook. E R$600 já foram para o lixo porque tentaram falar com a gente e não conseguiu. Pode ser que um cliente volte a contatar. Mas pensa você como consumidor. Você está, sei lá, empolgada lá, querendo comprar uma blusa porque você lembrou da festa de hoje à noite. Ou querendo comprar um produto de interesse mesmo, sei lá, uma bicicleta, não importa. Um celular. E aí você, naquela hora, está trabalhando, de repente deu aquela empolgação de pesquisar, você entra e aí você tenta ligar. Se não te atenderem, qual a chance de você voltar naquele site amanhã ou em qualquer hora ou no final da semana e tentar um novo contato? Existe, existe. Mas, assim, vocês podem perceber que é raro porque você está empolgado, você não conseguiu falar, você vai achar outro site. Ou então, você vai descer ali embaixo do seu serviço, na lojinha física mesmo, e vai procurar saber informação sobre o celular ou enfim. Porque a venda, ela continua tendo um lado emocional, igual quando a gente entra numa loja física, mesmo no e-commerce. Embora seja muita tecnologia, ela tem um lado emocional. Perdeu, raramente esse cliente volta. E aí foi embora a 600, risco do prejuízo ali dos 3 mil, o que eu estou calculando? Se 15 clientes forem embora, que em média gastam 250 reais comigo, então calculo 250 reais vezes os 15 que eu perdi. Poderia ser que eles gastassem comigo. Esse é só um risco, tá, do prejuízo, não é prejuízo efetivo. Mas assim, concorda, tem 15 pessoas potenciais que gastam 250 reais comigo, me ligaram e eu não consegui atendê-los. Então o que acontece? Eu somei ali o total efetivamente perdido, porque 600 reais foi pro lixo, era o custo por lead e eu nem atendi ele. Mais o risco do que ele gastaria comigo, total em jogo, 4.350 reais, numa conta de padaria bem simples, que eu peguei 2 mil reais investindo online. Então eu queria que vocês pudessem criar o layout de vocês, pra fazer essa conta sempre, mas enfim, eu investi, se não o investimento em AdWords ou o investimento todo em marketing que vocês fazem. Outro dia eu vi um termo que é esquizofrênico, é ruim, mas ele está lá assim, é como se fosse a cocaína do cara do marketing. Ele quer ficar investindo ali, ele quer ver aquele número crescer, então ele põe dinheiro em campanha, mas aí o cliente liga pra ele, ninguém nem está sabendo o que aconteceu, se ele foi recebido ou não, como se o cliente entrasse numa loja física e a gente nem sabe se algum vendedor foi até ele ou não foi, e aí você continua chamando gente pra dentro da loja. Então guardem aí esse mão na massa primeiro, é a calculadora do prejuízo, é o cara que fala com você e você não consegue atender. E aí a gente vai pra uma parte bem legal agora, que é como o mau atendimento pode fazer você parar de vender. O que irrita o cliente? A gente vai ter um indicador mais pra frente, que é o índice de raiva do consumidor, é engraçado. Mas aqui eu queria mostrar um vídeo muito, muito bom, então como a gente não vai conseguir passar aqui, é do Fábio Porchat. Eu vou mandar o link e nós vamos combinar o seguinte, nós vamos combinar o seguinte, são 3 minutos. E voltamos aqui, está escrevendo aí, assistam o vídeo 3 minutos, não é do Espoleta, é um Fábio Porchat no Altas Horas, falando sobre atendimento. A Joyce pergunta se ela é do Espoleta, ele também fez um bom dele, mas aqui eu quero relacionar ao atendimento. Vamos contar 3 minutos, eu vou assistir aqui também, e a gente já volta aqui, tá? Todo mundo pegou o link aí? A Marta falou de volta, mas querendo ver o resto, é muito bom. Esse vídeo é engraçado e é trágico, cômico também, né? Porque ele é uma aula, a Flávia está rachando o bico aqui. Ele é uma aula de... aí Thaís de volta. Uma aula de como não fazer dentro de um atendimento. Quem não pôde ver o link, salva aí no celular ou vê a noite, porque além de ser um bom momento ali de humor, é uma aula do que não fazer. O Fábio Porchat realmente conseguiu o mérito ali. Mas vamos lá, então, o que a gente não deve fazer para perder venda dentro da... Ah, a Viviane não conseguiu, uma pena. Depois ela vai... vou mudar o link lá. Falar, ó, então, vamos achar um cartão pré-pago, onde eu possa colocar um crédito, e o cartão ficar na mão desse vendedor, ele vai se bater as metas, se fizer resultado, ele vai gastando. E a gente não conseguia achar nenhuma empresa que fazia isso, logo na primeira busca, e aí depois o pessoal fala, ah, achei a empresa tal. Aí eu fazia as perguntas, mas como é que funciona? Tem que pagar por mês? Aí ele, ah, não sei. Aí eu, como não sabe? Dá uma olhada lá no site. Aí depois, ah, eles entregam aqui? Ah, não sei se é entrega ou se é o comercial que faz, se vende pelo site, se não vende pelo site. E aí começaram a surgir várias dúvidas. Oi, Thaís, depois eu mando a apresentação, sim. Começaram a surgir várias dúvidas sobre o modelo de negócio que eu queria fazer uma compra. E realmente falta informação no autoatendimento do site. E aí a gente deixava de fazer, ia procurando outras empresas parceiras. Então é só um exemplo que eu lembrei agora, mas é para vocês entenderem a estatística na prática. Quando o cliente quer comprar, e você quando quer comprar, e você pergunta para alguém, e aí você sabia aquilo? Aí a pessoa, não sei. Aí você fala, como não sabe? Parece que é óbvio, que a empresa vai estar informando tudo. Mas muitas vezes a gente encontra essa falta de informação sendo um dos pilares. E aí teria exemplos de repetir problemas, acho que esse aí não precisa nem dar exemplos, enfim. Tragam para a prática, mas esses são os desafios para alguém que quer ser atendido. E aí as empresas acabam deixando as suas filas e seus consumidores querendo falar com você. Imagina uma fila dessa de gente querendo falar com você. Parece que é um sonho todo mundo falar, ah, eu quero isso na minha empresa, mas às vezes os dois, três, quatro que chegam a gente não consegue receber. Então tomara que não venha uma fila tão grande, porque se a gente não receber ali no pouco, vai ser difícil receber no muito. A ideia hoje é a gente estruturar essa área de atendimento. Outras barreiras. O consumidor reporta que ele tem que fazer várias ligações e vários e-mails para poder se comunicar. Problema de transferência do chamado. Isso aí todo mundo deve ser padrão. Liga em uma operação, ah, senhor, eu vou transferir o seu chamado. Aí você já, ah, vou morrer. Você quer resolver, mas ninguém consegue resolver e vai transferindo, transferindo. Repetir a informação. Então você já falou, você digita seu CPF na URA. Aí o atendente atende e fala, senhor, qual é o seu CPF? Aí você fala o seu CPF. Aí ele, ah, vou passar para a área responsável que vai te perguntar qual é o seu CPF. Então, é um caos. E a transferência de canais, é, senhor, não é aqui, o senhor não pode fazer isso por e-mail, ou enfim, o senhor pode ligar no número tal? Ou o cara liga e ele fala, olha, senhor, se nós não fazemos por telefone, o senhor pode mandar um e-mail para... E aí ele queria se relacionar com a empresa. Quando você fala com seu amigo, você fala ou no WhatsApp, ou no e-mail, ou você liga para ele e você está se comunicando. Ele não vai, um amigo não vai burocratizar e ficar trocando de canal e falando que não te responde naquele, senão ele seria um chato, né? O que acontece nas empresas é que elas não conseguem se relacionar naturalmente. Então fica um processo mecânico e muita barreira, muita barreira. É um estudo americano aqui. Só um pilar aqui, várias ligações e e-mail, né? A Nicole falou que tem esse atendimento quando liga numa empresa X aqui para cancelar alguma venda. É o tipo de atendimento. A Thais concorda aí falando da Cielo. Mas enfim, eu queria um exemplo prático também. Não sei se vocês vivem isso em casa. Vamos ver quem é casado aqui. Vamos zerar. Quem é casado, casada? Clica num like aí. O povo é o povo do amor aqui, hein? Está mais que empreendedores. 14, 15, 16, 17. Acho que vai bater pelo menos uns 20 aqui. Já bateu 20 casados. Luiz Roberto. Beleza. Daiane está solteira, mas logo, logo vai chegar, Daiane. O que eu queria comentar. Muitos problemas que a gente tem com uma empresa. Você comprou algo no shopping, por exemplo. Lá em casa, o que eu comecei a me perceber? Tudo que é problema, eu olho para a minha esposa e falo assim. Você liga lá na empresa tal para resolver? Ela fala, por que eu? Aí eu, resolve aí. Eu estou saindo para trabalhar e vou fazer tal coisa. Por favor, resolve lá. E ela, mas por que eu? E começa uma bola dividida, né? E aí eu me perguntei por que acontece isso. Porque nós temos trauma de ligar para a empresa. Simplesmente. Porque a gente sabe que vão ser várias ligações até aquele bendito do problema ser resolvido. Então, esse primeiro pilar de barreira aí é engraçado, né? Mas, pô, por que não dá para só ligar e resolver? Igual, enfim. Mas essa é a bomba, essa é a barreira aí. E aí, vamos agora trazer para a operação de vocês por que que isso afeta o meu e-commerce. É, um empurra para o outro. A Daiane falou, é isso mesmo. Porque ninguém quer ficar 10 horas no telefone. Ele já acha que vai ser assim a relação com qualquer marca. porque a gente tem alguns medos, já traumas, né? Bom, dado isso, o dado estatístico aí nem precisa aparecer, mas é isso. Quase 70% nem volta ou vai desistir da compra quando o atendimento é ruim. E a gente vai falar um pouco sobre o que é o atendimento básico e bom. Mas, enfim. Agora, o efeito dominó do atendimento falha. 23% dos clientes que tiveram uma interação positiva com o atendimento falaram disso com 10 ou mais pessoas. E 48% dos que tiveram experiências negativas contaram a 10 ou mais pessoas. Ou seja, muito mais quando o cara tem a experiência negativa, ele sai contando. Eu vou disponibilizar o PPT, sim. A Flávia perguntou, desculpe. Aí tem o comentário aqui, mas, enfim. Deixa eu só falar um negócio sobre esse dado. Esse dado, ele é um dado clichê. Todo mundo... Vocês já devem ter ouvido. Ah, quando ele fica insatisfeito, ele espalha para muito mais pessoas. Quando ele está feliz, ele não fala para tanto. Eu acho que é um dado... Assim, eu ouço isso desde 2003 e... Beleza. A estatística é padrão, mas é fato. Acontece isso. Aí, o que eu resolvi fazer junto com vocês? Vamos filosofar um pouco aí no... Do lado do ser humano para a gente trazer para cá, tá? A Juliana falou da regra 333. Como que é, Juliana? Comenta aí. Só para ver se é a mesma que eu estou pensando. Então, vocês estão vendo o slide aí, né? E aí, vamos filosofar um pouco. Olha que engraçado isso. O que dura mais na sua vida pessoal, tá? Um feedback positivo ou negativo? Momentos de alegria ou de tristeza? E aí, eu pus lá... A Flávia até já respondeu rápido aqui. Negativo. Eu nunca tinha parado para pensar e depois eu descobri. E aí, como diz o poeta na canção, né? Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Imagina a seguinte situação. É... É, só um minutinho. Quem está sem áudio, se puder reiniciar, eu acho que resolve, tá? Clica lá no link novamente e entra... E entra de novo. Mas vamos lá. Feedback positivo. Se alguém fala para você assim... Flávia, Kátia, Adriana, estão vendo aqui o pessoal. Mas enfim, Daiane. Olha, que legal a sua atitude. Foi positiva hoje. Eu gostei do que você fez por mim. Você fica contente com aquele elogio, né? Ou então, para a mulherada aí, que eu vi que tem bastante mulher. Nossa, como você está bonita hoje. Com certeza, você vai ficar bem contente com isso. Vai virar as costas. Você vai dar um sorrisinho sozinha. E vai falar, nossa, que legal. Fiquei contente. Alguém vai falar, nossa, você emagreceu? Nossa, aí ganhou o dia, né? Aí, nossa, que bom. Vira as costas aí toda feliz e pensativa. Que o esforço vale a pena e a vida é boa. Beleza, isso dura. O quê? Até a hora do almoço você está feliz ali e acabou. Agora, se alguém falar, nossa, você está gorda? Isso pode durar, se não te trouxer um trauma, pode durar mais do que um mês aquele pensamento, né? Então, todo feedback negativo. Mas é verdade. Tem gente falando hashtag traumatiza aí. Por que que acontece? Eu não sei o que acontece. Estou filosofando com vocês. Mas o ser humano é assim. Um feedback positivo, um elogio. Olha, parabéns, esse mês você bateu a meta. Ou, parabéns, o seu site é lindo. A sua empresa é muito legal. O seu serviço é bom. Você vai ficar contente com aquilo e vai durar alguns minutos. Mas se alguém falar, cara, que porcaria de empresa, hein? Aí você vai ficar matutando nisso, talvez durante um ano ou mais. Então, só filosofando. Nós somos assim como seres humanos. Por isso que aquela estatística de que quando a gente está triste, a gente fala 10 vezes mais, porque fica perdurando aquilo 10 anos na nossa frente. E o positivo dura pouco. Então, qual que é a nossa ideia, a intenção? É a gente reduzir os aspectos negativos que geralmente a gente causa, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Hoje recebi um feedback de um cliente. Fiquei muito mais feliz de ter feito um bom trabalho do que ele teve o seu problema resolvido. A Viviane falou. Legal, Viviane, isso. Bacana, hein? Parabéns. E espero que esse parabéns dure na sua cabeça por bastante tempo. Porque a gente tem mania de isolar o... Tem que se alimentar das boas coisas também. Mas vamos lá. No atendimento no e-commerce, tá? 52% abandonaram o carrinho. Que é um dado de 2012. E aí vocês podem acompanhar aí no dado de vocês. A estatística de abandono. Mas qual que é a importância disso? O que devo fazer quando eu erro? Porque só olhar o erro não adianta, né? Então vamos pra uma parte prática aí. Mão na massa aí novamente. Agora um dado interessante que talvez não é tão padrão agora, tão clichê. Como vocês já viram alguns clichês, mas que são importantes. E esses daqui são bacanas. São talvez novidades. Que é assim, o que o consumidor quer em troca quando você tem um problema. Então a Viviane falou que resolveu o problema de um cliente hoje, né? E aí depois pode até compartilhar a experiência aí, Viviane. Mas estatisticamente, o que esse consumidor quer em troca? Então assim, metade, 50% ali tiveram problema. E aí, da relação de consumo ali que reportou. Você teve relação de consumo? Sim. E aí 50% teve problema? Sim ou não? Sim, tive. Metade teve problema. Problemas são normais. É uma estatística alta. Então o problema não se preocupa. Que nem teve problema no áudio aqui. Problema a gente não pode se preocupar. A gente tem que saber como resolver. Essa é a nossa vida, esse é o nosso dia a dia. Se você tem problema na sua empresa, é normal. Você é uma empresa normal. Tá bom, mas vamos lá. Dessa metade que tem problema, então tem uma demanda. 21% só, é um número baixo, resolveu o seu problema no primeiro contato. O resto precisou de pelo menos mais 4 interações. Olha aquele gargalo de ficar ligando mil vezes. Por isso que a gente não quer ligar. É isso aí. Não focar no problema, mas focar na solução. E 20% só ficaram satisfeitos com a resolução dessa questão. Então vamos lá. Metade tem problema. Dessa metade que liga, 21% só de cada 10 pessoas, duas, vão resolver no primeiro contato. Oito pessoas vão fazer pelo menos mais quatro tentativas com a sua empresa. O que gera mais custo, mais tempo e mais transtorno para o seu cliente. O que o consumidor quer em troca? Então 56% falam o que eles receberam. Eles não tiveram nada em troca. Desse público, 66% utilizou o telefone. E 6% vai por chat ou por e-mail. Ele reclama, mas ele nem te liga. Ele só faz a reclamação por e-mail. É um número mais baixo. Porque quando é reclamação, geralmente a gente aciona o telefone, que é um canal mais rápido. Então às vezes até manda e-mail e logo depois você liga. Ou seja, dois contatos lá no call center, dois contatos para tratar. Mas na verdade é o mesmo cara que não conseguiu resolver. Agora, olha a estatística de baixo. 36% gritam e 13% xingam. E a Joyce ainda falou do reclame aqui. Que aí piora tudo porque vai para a rede social. Mas esse aqui, Joyce, antes ainda dele ir para o reclame aqui. Normalmente o consumidor tenta fazer um contato na sua casa, na sua empresa. Mas se a casa não está em ordem, se ela não consegue receber a ligação, esse cara vai sair dali e vai sair gritando. Nas redes sociais. Mas o xingamento tem um indicador que é o índice de raiva do cliente. Isso a gente não tinha nem que ter o índice. Não tinha nem que chegar. Se é exceção, deceção, não tem nem número ali. Mas infelizmente tem. Adriana acabou de responder um reclame aqui sem fundamento. Ah, e o cliente nem ligou antes. É verdade, a Adriana compartilhou um caso comum, infelizmente. Pelo trauma, Adriana, por exemplo, quando você está como consumidor, às vezes você vai se relacionar com uma empresa. Pelo trauma que a gente tem de que ela não vai atender, alguns consumidores começaram a ter o comportamento de nem ir na sua empresa Eu também acho meio que sacanagem ele não dar o direito da empresa responder. Mas nem vai na empresa e já vai direto no reclame aqui. É ruim, mas assim, você como empresa deve estar preparada nos canais de relacionamento. Inclusive o reclame aqui, você tem que estar preparada para dar retorno para o cliente lá. Uma vez que o cliente é multicanal, ele está em todos os lugares e a gente tem que atender ele em todos os lugares. Mas eu sei que é ruim, só que a gente tem que tentar trazer ele para dentro de casa. Bom, então o que o cliente quer em troca? Aí a gente pôs lá, né? O bom atendimento é igual a problemas resolvidos com rapidez e facilidade. Por que isso? Na verdade, a gente como empresário, às vezes tem aquela história da flor, né? De mandar flor para o cliente, né? E nem sempre é isso que ele quer. Então, olha que legal esse dado. O que o consumidor deseja? 26% só falaram assim, se eu tenho que ser compensado do meu problema, eu quero uma compensação financeira. E é isso que eles desejam. 92% escolhem um tratamento digno. O que ele deseja quando ele liga num call center? Ou num relacionamento? Ou num ato da compra que ele fez? 92% eu quero um tratamento digno. E 76% ele quer a garantia de que o problema vai ser resolvido. Né? Depois eu vou comentar um pouco do reclame aqui, que eu vi que o pessoal fez alguns comentários. Mas só para a gente focar nesse dado que é curioso aí, do que o consumidor quer em troca. Então, vocês repararam? E faz sentido para vocês também isso? Que é engraçado. Não sei se vocês já tinham reparado, mas assim, o consumidor ele quer uma coisa básica em troca. Não é tanto aquele negócio de surpreender, de, sei lá, mandar, um carro de som na casa dele para encantar. Ele não é isso nem que vai encantar. O que vai encantar é o básico, ele quer ser tratado digno. Lembrei de uma história aqui também, relacionamento B2B. Eu estava vendendo um software para uma empresa conhecida, e aí a gestora lá falou assim, Felipe, eu tenho um outro contrato, que é uma outra solução. Eu estou num fornecedor atual hoje. Call Center, ele terceirizou, né? E eu gasto 300 mil reais por mês. Eu que contrato. Minha área que contrato. E o que eu queria? Um atendimento digno. Eu falei, mas como assim? Ela falou, quando eu chego lá, eu não tenho nenhuma sala para ser recebida, eu não tenho... Eles não me tratam nem como... Eu só queria ser tratada como uma ser humano. Ou como um ser humano. Como um ser humano. E aí eu falei assim, mas como isso? Ela falou, não sei. Mas é assim, o contrato é isso. E aí, o que a gente tem que trazer para o nosso e-commerce é que a dignidade de você poder saber que o seu problema vai ser resolvido, ou de poder falar e ter um tratamento digno, é o que eles mais esperam. Então, é simples, né? Não é nem tanto... Nem tão mirabolante, assim, as estratégias que a gente vai desenhar aí hoje em cima disso. Ah, o Bruno falou um negócio legal aí do Reclame aqui. Camila também. Tem um canal que realmente os ouça mesmo, né? A Camila falou, ela acha que o cliente só quer ser ouvido. E é isso mesmo. E o nosso trauma é que a gente acha que não vai ser ouvido em muitos casos. Vamos lá. O que o consumidor quer em troca ainda? 74%. Olha a estatística. Quer uma explicação? 72% um agradecimento. 63%... Olha aí, Camila, que você falou. 63% ser ouvido. E 62% escolheu, assim, o que eu quero em troca? Eu quero um pedido de desculpas. Mais da metade só. Às vezes é isso. Fica naquele vai, não vai, vai, não vai. Tá certo, errado. Quem pediu, quem não pediu. Frete isso, frete aquilo. E, de repente... Olha, posso fazer o seguinte? Queria te pedir desculpas. É isso que o cara quer. É engraçado, mas é isso. Nós somos os seres humanos aí. E tá no arroz com feijão, tá no simples. O bom pra gente como empresa é organizar o simples, que a gente consegue fazer um atendimento de excelência. Essa imagem é pra vocês lembrarem. Será que é flores que o cliente quer? Então, espero que fique clara aí a mensagem, assim, não é nem aquele encantar, surpreender o cliente. Não é nem essa questão. Antes, pelo menos, a gente até pode fazer isso, a gente tem que fazer isso. Mas, assim, antes, ele estará encantado. Se ele sempre puder te ligar, sempre puder ser atendido e ter uma garantia de que você resolve as coisas pra ele. Então, como encantar ele vender mais? Aí vamos pra parte final e prática aí do que ações que a gente pode fazer. Olha essa visão aqui, que bacana. 89% dos gerentes de call center têm como meta encantar o consumidor. Olha o gerente de call center aqui. Ah, eu quero encantar. 89%. Já do outro lado, 84% dos consumidores nunca foram encantados pelo saque. É conflitante, né? Quase 90% dos gerentes de call center, a meta é encantar. Quase 90% dos clientes nunca foram encantados pelo saque. E essa estatística, a primeira vez que eu vi, eu achei também, é o trágico, o cômico, né? Você ri, mas depois fala, meu Deus. Então, partiu deixar o cliente feliz aí. Vamos traçar algumas metinhas aí, lições de casa pra gente poder... A Viviane fala assim, não fala tão mal do saque assim, o nosso funciona. Não, é verdade, a gente tem que fazer funcionar. Qual que é a sua empresa, Viviane? Depois fala aí que eu quero fazer um teste lá, hein? Vou te mandar um e-mail depois. Mas acreditando, não tô falando que eu não tô acreditando, não. O arroz e o feijão bem feito, você encanta o cliente e todo mundo fica satisfeito. Schumann Móveis, legal. Então vamos lá, 5 dicas preciosas aí pra melhorar o atendimento, tá? Essa, se vocês quiserem anotar, acho que valem a pena. É isso aí, Morgana. Passo 1. Não se limite a resolver o problema antefipse. Se você tem uma equipe aí que pode se antefipar, isso é ótimo. Ligar novamente. Então, assim, 22% das chamadas repetidas envolvem questões da chamada original. É a maior causa de desgaste. Olha a maior causa lá. É o cara ter que repetir a ligação. Pra tratar do mesmo problema. Você já sabe que deu um problema? Já sabe que vai atrasar o produto? Se você pode antecipar, você encantou um cliente. Olha, tô te ligando antes pra te pedir desculpa e falar que a gente está sabendo e que a gente vai resolver. Ele pode até falar uma queixa ou outra, mas ele vai falar, eu confio nessa empresa. Falhou. Ou a logística, falhou. Ele já me ligou. Eu confio nessa empresa. É isso que ele quer. Então, o principal pilar lá, número um, se você pode se antecipar, pega a estrutura de atendimento ou a quantidade de atendimento que você vai fazer e dá um passo na frente, ao invés de esperar o cliente já ter o desespero de falar, ixi, né? O que eu vou enfrentar pela frente? Nem deixe ele passar por isso. Mostra que sua marca é proativa. Eu vou correr um pouquinho o final, porque a gente teve bastante conceito aqui e dados, mas vão anotando lá. Primeiro, proatividade. Segundo, cria uma infraestrutura de apoio à comunicação que a gente chama de multicanal. Então, assim, tem alguns dados lá. 82% dos clientes preferem organizações que oferecem múltiplos canais, ou seja, ele quer encontrar alguém que oferece chat, que tem o telefone pra ele ligar, que ele pode mandar um e-mail. Ele quer se relacionar por vários canais e ele prefere essas instituições. 12% daqueles que utilizam redes sociais para entrar em contato com as marcas, em seguida, continuam a sua reclamação pelos canais mais clássicos. É aquilo que a gente até comentou aí no bate-papo. E 77% preferem a comunicação telefônica no momento de resolver problemas. Aí, é claro, na hora que ele tá com problema, ele acha que o telefone dá mais pessoalidade, dá mais agilidade. Então, esse vai ser um canal que vai bombar da sua empresa. Você pode atender muito bem por e-mail e online. Se você tá com problema, provavelmente esse canal aumenta a demanda. E aí, enquanto você tá respondendo demanda de um cara com problema no telefone, outro cara da sua campanha do AdWords, que a gente falou lá, quer comprar. E ele te liga e pode não ser atendido. Então, essa é a dinâmica do multicanal. A gente tem que ter vários canais pra atender. Então, a estrutura lá, a gente põe sugestões. Padroniza a experiência do serviço em todos os canais. Telefone, chat, e-mail, o que você tiver, canal de auto-atendimento. E mantenha o histórico de contatos do consumidor. Uma vez que ele ligou, a próxima vez você tem que falar, Oi, Sr. Roberto, eu sei que o senhor ontem teve um problema, eu posso dar continuidade nisso? E não pedir pra ele repetir o problema de novo. Espero que vocês tenham algum sistema de gestão em cima desse histórico. Se não, contem com a gente também, fazendo o nosso jabá. Mas seja qualquer sistema que vocês almejem ter, tenha o histórico do seu cliente. Todos os pontos são importantes ali. Registro correto dos protocolos, a Camila falou. Aqui a gente colocou alguns canais aí, mobile também, que está muito presente agora. Mas a ideia é que você possa ver como a sua empresa está interagindo. Porque tem gente, é só um exemplo da importância de outros canais. O chat é um canal sigiloso. Às vezes ele está em um ambiente de trabalho, ele não quer ligar pra falar, Oi, quero comprar um... Ou a mulher vai falar, ah, quero comprar um vestido. Ela sabe que todas as outras amigas vão olhar no escritório. Então, às vezes ela quer entrar num chat. Celular, enfim, qual seja o produto, muitas vezes a pessoa não quer expor. O chat é um canal legal, como um sigilo aí, pra ela se relacionar sem expor na frente de todos. Terceiro pilar, aumente a adesão em canais de autoatendimento, pra minimizar a troca de canal. 57% das chamadas para central são de clientes que estiveram primeiro no site. O que significa isso? O seu cliente, quando ele te ligou, mais da metade, quase 60%, primeiro ele passou no seu site, e depois ele te ligou, correto? Então, peguei um case da Ricardo Eletro, que é o e-mail versus o autoatendimento. Olha que bacana e que inteligente isso. Os clientes entravam no site da Ricardo Eletro e queriam, vamos supor que você quer comprar um presente pra sua mãe. Você não sabe se chega embrulhado pra presente. E aí você tem sua dúvida lá, clicava em atendimento e abria esse formulário de e-mail. Ou então você está querendo pagar com dois cartões diferentes, somar os dois cartões. Será que dá? E aí você tem uma dúvida X. Quando você manda isso por e-mail, se você sair do site, até eles te responderem, mesmo que eles sejam rápidos, até responder, você já saiu do site. Pode estar em outro lugar, em outra loja física, enfim. Então o que eles fizeram? Esse case é legal da Ricardo Eletro aí. E simples, e econômico, é acessível, é um case bacana. Eles colocaram uma central de autoatendimento. Então hoje é como se fosse uma bonequinha virtual, onde o cliente digita o que ele falaria no formulário aqui. Olá, vocês colocam o papel de presente? E vem lá, embalagem de entrega. Tá vendo? Então a proposta é que ao invés de ele ter que escrever sempre e mandar tudo por e-mail, ou então ligar e encarar uma musiquinha de espera, que ele não sabe se vai encarar ou não, mas que pode encarar um telefone ocupado, ele tem uma solução de autoatendimento, como se fosse um assistente virtual ou uma barra de perguntas, onde todas as respostas estão ali dentro. Claro que nunca vai ser 100%, mas assim, 70% foi resolvido no mesmo segundo para o cliente. Embalagem de presente, ele digita, sim, o autoatendimento responde. E ele dá sequência na compra, sem sobrecarregar a sua área de atendimento. É, tem gente perguntando, como uma pergunta dos frequentes, é isso? Só não é FAQ, porque ele tem uma inteligência para interpretar o que o cliente disse. Ele não precisa acertar o que estava escrito na sua FAQ. Então às vezes a sua FAQ está escrito FRET, mas o cliente nunca comprou, ele vai falar assim, Vocês sabem me dizer se, tudo errado, se tem taxa de entrega? Ele não sabe que FRET é taxa de entrega. E essas tecnologias, elas interpretam as coisas e vão sugerindo a resposta. E tem um outro pilar, 30% dos atendimentos ocorrem de noite ou madrugada, após as 8 da noite. A gente está com o tempo estourando, só deixa eu ver aqui com a Maria. Tem bastante conteúdo, né gente? Aqui é muita coisa de atendimento. A Juliana perguntou, a gente não assiste e desenvolve, a gente é pioneiro no Brasil com tecnologia de semântica, que a gente chama, como se fosse um mini cérebro dentro do auto-atendimento, que ele consegue acertar o que o cliente quer dizer. Nunca 100%, a gente sempre faz, mas em todas as operações que a gente cuida, chegar a 70% de assertividade, aí o consumidor sai feliz com a resposta mais rápida e desafoga isso num saque. Obrigado aí pela pergunta, Juliana. Olha o que acontece aqui, tem um ROI, eu não vou gastar muito tempo com ele, eu mando o slide depois, vou disponibilizar. Mas por exemplo, pega a primeira coluna, operação atual, a empresa recebe 15 mil atendimentos, entre e-mail e chat de telefone, tem 10 atendentes, e o salário aqui significa assim, o salário na verdade é mil reais, só que registrado já é dois mil, mais a licença de software, computador, espaço, então é só para você entender, a composto, tudo que é o custo para a empresa, dois e quinhentos, vezes 10 atendentes, então dá 25 mil por mês que uma empresa dessa gasta. Aí você faz sua conta, eu só tenho dois, eu só tenho um, eu só tenho, enfim. Então, qual que é o seu custo total de atendimento, e se você dividir pelo quanto de e-mails que você responde, vai ter o custo que cada e-mail representa para você. Aqui é bem conta de padaria, porque a média de mercado é R$2,50 até R$10,00 cada ligação recebida, porque ligação envolve custo de tarifa, né? Aqui você está fazendo como se fosse e-mail. Mas a ideia é chegar no seu custo unitário de atendimento, e o total que você gasta por mês. Quando você coloca alto atendimento, então se você tiver uma redução de 40% de volume, em vez de 15 mil ligações, você começa a receber 9 mil, porque o resto está sendo auto atendida, o cliente pergunta o tracking de status dele, o auto atendimento fornece, enfim. A lógica daqui é que você consiga instantaneamente atender o cara 24 horas com auto atendimento e reduzir seus custos, até o unitário e tal. E no ano vai sempre significar uma boa quantia. É igual o banco, né? O banco você quer sacar dinheiro. Você vai falar com o caixa para fazer isso? Não, ele sempre vai te deixar o auto atendimento na frente da agência. Mas você tem o caixa também para falar. Então também nunca é uma estratégia ou outra. Você não pode deixar só auto atendimento. Mas você complementa os dois, e aí você tem uma economia absurda e 24 horas para o seu cliente. Além de ele tirar todas as dúvidas, aquele negócio que a gente falou no começo lá, muitas pessoas têm dúvidas sobre o serviço, sobre o produto e não compram enquanto não resolvem. E aí ali ele poderia ficar perguntando e tendo auto atendimento para poder ir em frente. Então a gente sempre deixa como um pilar aumentar a aderência de auto atendimento. É mais inteligente e muito mais econômico para vocês. Vocês vão conseguir fazer um estudo de economia de contatos na operação. Quantas horas vocês gastam para atender. Mantenha o canal descomplicado. Segmente o conteúdo. Elimine jargões e simplifique o texto para ele entender efetivamente o que significa. Use o atendimento guiado em sites com muita informação. Atendimento guiado é uma tecnologia de pegar o cliente na mão e linkar. Se ele fala assim, onde tem bicicleta? O auto atendimento já direciona ele para a página de bicicleta e ele segue a compra. Disponibilize a consulta de status dos pedidos. Porque isso é o principal pilar que cai. Muitas vezes você vai contratar mais recursos para atender. Gasta salário, gasta imposto, gasta um X mensal, que vocês sabem que é impactante. e às vezes deixa de parar para investir em tempo de centralizar essa informação e automatizar esse status. É o maior motivo de contato. Então, se a gente puder auto atender, você resolve o seu maior gargalo ali e vai ter tempo para fazer uma venda mais lucrativa. Só um minutinho, está carregando aqui. O quarto passo. Voltou? Voltou o áudio? Voltou o áudio? Jaqueline? Boa! Valeu, pessoal! Eu só tinha parado de falar mesmo, agora não foi tecnologia, o Daniel acertou. Eu fui e dei uma água aqui. Teve uma vez que eu fiquei brincando assim, façam isso que é legal. Você entra no Skype, aí você vai fazer uma videoconferência com algum amigo, aí você fica parado, estagnado, e ele vai ficar falando, ei, 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 ei. Aí você se mexe e vai ser um momento bom para vocês. Voltando aqui, o item 4. Use o feedback de clientes contrariados ou com dificuldades para reduzir o esforço do cliente. Então, usar a opinião dos seus clientes insatisfeitos é um ótimo caminho. O que você precisa para isso? Se você tem um indicador do porquê que entram em contato, e aí vocês podem tabular isso, classificar. Então, assim, tem um gráficozinho aqui que me fala que X% entrou em contato nesse mês para comprar. X% para reclamar porque a caixa estava amassada de entrega. De repente é só trocar o fornecedor da caixa e está resolvido. Então, você tem que ter um indicador e usar esses feedbacks que eles estão dando, é isso, o problema é isso, para poder atuar. O saque não é só um centro de custo. Geralmente você olha, vou contratar gente para atender, meu Deus, o custo está ficando alto. Mas se você usa o núcleo como um núcleo de informação efetiva, ele vai te dar retorno imediato. Então, a gente põe sugestões. Incorporar pesquisa de satisfação ao final do atendimento. Então, terminou um e-mail, terminou uma experiência de compra, não só de compra, de todo relacionamento. Ligou? Tudo bem, você pode me falar se isso foi efetivo para você? Porque senão eu estou tendo um custo na empresa, por favor me ajude. E aí ele vai falar, foi efetivo no primeiro contato. Relatórios gerenciais, é essencial para você saber quantas pessoas você perde, quantas pessoas você... no telefone, no chat, enfim. E usar o atendimento de forma ativa para solucionar problema. Aquilo que a gente comentou. O Júnior Gomes falou, uma hora é muito pouco. Pior que passou rápido. Pior não, gostoso que passou rápido aqui, né gente? Porque o conteúdo realmente, ele é um leque de... Às vezes o dinheiro, o lucro está em pequenas coisas que a gente não viu ainda. e é legal despertar, pincelar esses pequenos tesouros aí que a gente já tem no dia a dia para fazer. E o último pilar ali, o quinto item, é capacitar a linha de frente a ajudar o cliente. Então, esse é bacana e vocês sabem disso na pele. 80% dos consumidores pagariam mais para ter um atendimento com melhor qualidade. e os seus atendentes, quem está na linha de frente, está representando a marca junto ao consumidor. Esse negócio dos 80%, não sei se vocês já tinham visto, mas também é uma estatística, vamos chamar de clichê, que fala que ele, a maioria, está disposta a pagar mais por um bom atendimento. E eu tenho um exemplo. que eu fui em um banco, eu vou citar o nome aqui, porque independe, às vezes acontece com um, às vezes acontece com o outro, mas assim, eu sou do Itaú, e eu quase nem falo com ninguém, mas é tão prático as coisas lá, que eu sou fã, e aí acabo sempre replicando e falando disso. Um dia eu fui, não vou falar agora qual que fui, mas enfim, fui em um outro banco, e era para abrir uma conta, porque o Itaú tem uma taxa alta, a taxa mensal é alta. Aí eu quase metade tinha conseguido, e eu fui no banco, estava com a minha esposa, e minha filha tinha acabado de chegar no mundo, e já tinha uma, que é a Sara, há três anos, e a Ana tinha acabado de chegar aí. Então a gente, com as duas crianças no colo, aquele transtorno para pegar, aí eu fui entrar no banco, aí a agência não deixava eu entrar. Aí eu, como assim? Comecei a ficar nervoso, porque eu já estava com fome, com duas filhas no colo, tentando entrar, já é um banco que eu não sabia se queria ou não, mas aí não deixaram, não deixaram, não pode entrar com carrinho de bebê. Mas como assim? Você quer que eu faça o quê com as minhas duas filhas no colo? Aí, ah não, não pode, aí veio a guardinha, não sei o quê, não deixaram a gente entrar. Aí quando eles falaram, ah, o que você quer fazer? Aí eu falei, eu queria abrir uma conta. Aí veio o gerente lá do fundo, falou, não, peraí, que eu vou ver alguma coisa. Não, vai ver não, cara, eu estou indo embora e tal, e saí fora. E eu tinha ido para esse banco, justamente para sair do Itaú, porque tem uma taxa cara, uma taxa alta. Aí eu fui numa outra agência do Itaú, nem porta antinha ali de, de, a porta giratória ali onde eu entrei. Aí pegaram, eles já viram que eu estava com o carrinho lá embaixo na garagem, um cara veio pegar o carrinho, eu nem tinha falado nada da experiência que eu tive no outro banco. E aí eu olhei para a minha esposa, falei, putz, é aqui que a gente vai ficar, vale a pena, eu não quero sair daqui. Então assim, esses 80% que preferem pagar mais para ter um atendimento com melhor qualidade, sinto na pele, acho que vocês têm algumas experiências que vocês poderiam relatar aqui, mas vocês devem se ver dispostos a pagar a mais. A Joyce falou, eu sou dessas também. E olha que eu sou muquirano, lá na família eu sou conhecido como muquirano. Mas assim, se é uma experiência melhor de atendimento, você paga mais e a maioria dos consumidores faz isso. Então, se você pode investir em atendimento, é ali que está o seu core, porque às vezes o produto é similar aqui ou ali, mas ele está disposto se ele tiver um serviço melhor. E para fechar, só colocar o último pilar aí. E a Nicole também concorda aí, né? Não tem jeito, se você tem um serviço e satisfaz, a pessoa mesmo sabe que o custo-benefício para ela é bom também. Não é só para você que vai ganhar mais dinheiro porque está investindo em atendimento, mas para o consumidor também ele está ganhando mais, porque ele vai deixar de perder tempo, de ser frustrado, enfim. Para fechar, capacite a linha de frente a ajudar o seu cliente, né? Então, as nossas sugestões aqui. Cuidado ao avaliar apenas o TMA, que é aquele tempo médio de atendimento. Não sei se vocês estão todos familiarizados com a sigla. Tempo médio de atendimento. Alguns clausenpers medem. Será que um atendente fica 5 ou 10 minutos conversando com o cliente? Então, eles têm que pôr metas de tempo para que ele se desocupe e atenda mais clientes. porém, tem que tomar um cuidado ao avaliar esse tempo médio que o seu atendente fica gastando com o cliente, porque realmente ele tem que ser mais produtivo para poder desocupar e atender mais gente, mas se ele fica com uma meta muito agressiva, ele acaba tratando mal, né? Então, atendimento de qualidade realmente envolve maior tempo da equipe. Aprimore o alto atendimento, que é igual a um banco. Dessa forma, a equipe permanece focada nos atendimentos que realmente precisam ser tratados, né? O que chegar é o que realmente precisa. Mantenha a base de conhecimento disponível e atualizada. Então, tudo que é base de conhecimento, você sabe quando a sua empresa foi fundada ou por que ela existe. Muitas vezes, isso não é disseminado. Por que o seu frete é gratuito ou não é gratuito, mas tem um porquê, tem um conteúdo, tem um conhecimento e todos os atendentes deveriam informar a mesma linguagem, a mesma comunicação para o cliente final. Então, para você poder replicar, deixa essa base sempre disponível. Do lado direito, ali, a gente cria uma estratégia para eles na tela sempre lembrar disso e repassar. E, por fim, acompanha a evolução da sua taxa de abandono. Porque, para fechar, queria contar essa história. Eu visito muitos empresários, né? Porque, já desde muitos anos que eu venho da solução. Então, eu tenho que visitar e entender qual que é o problema, qual que é a dor que está acontecendo aqui, que eu posso trazer de solução como software, como facilidade, enfim. Mas, assim, em todos os discursos, acho que 100% dos casos, os empresários falam, olha, o meu lema é atender bem o cliente. E aí, isso é bonito. Aí, se você para e pergunta, tá bom, e o que você faz aqui efetivamente que garante isso? O que você faz efetivamente? Quais são as três estratégias que você traça que te mostram que você atende bem o cliente? Primeiro que aí, aí cai o número drasticamente, porque muitos deles acham, na cabeça dele, ele tem a intenção de atender bem o cliente, de que todos sejam simpáticos e tudo mais. Mas, muitas vezes, o cliente está ligando e não consegue ser atendido. Isso é aquilo que a gente falou da falta de conseguir respeitar melhor o consumidor. Então, e aquilo que ele espera em troca é o básico, conseguir um comprometimento de relação com a sua empresa. Então, martelando aí, acompanhe essa taxa de evolução para que não tenha abandono de quem já chegou até vocês. Gente, é isso. Gostei aí dos comentários, acho que foi bacana a interação de vocês. Obrigado, porque fica bem mais rico quando vocês contam exemplos, histórias. Atendimento é história, são histórias, né? Então, eu trouxe bastante estatística, mas acho que mais que estatística são as histórias. Obrigado a você, Camila. Valeu, Brunão, também. Então, é isso. Meus contatos estão aí, se vocês precisarem de alguma coisa, alguma dúvida, alguma ajuda também, que bom que vocês acharam produtivo. Acho que vai ter uma enquete aí ao final. Sinta-se a vontade para falar de forma transparente, que aí a gente sempre vai melhorando. mas espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês possam aplicar algo aí, um insight já, bem rápido, do arroz com feijão na operação de vocês e que isso traga resultado e depois vocês me contam por e-mail, olha, só de melhorar isso, aconteceu tal case, eu vou gostar de ouvir case. tem meu e-mail aí, por favor, me contem uns casezinhos e vamos compartilhar experiências para todo mundo. Amadureceu o atendimento no Brasil, que normalmente é caótico, a gente mostrou as fotos no começo, o vídeo do Fábio Porchat, mas a missão de vocês e nós aqui, mudar essa história no Brasil e evoluir o atendimento. Valeu, Camila, Joyce, o Júnior falou se vai ter mais, depois a gente pode combinar mais aí, explorar outros temas dentro. Valeu, Ingrid, também, enfim, estamos juntos aí, qualquer coisa manda e-mail, tá bom? Abração para todo mundo, valeu! E aí